Me dá licença por favor, vem me desculpa A minha ausência aquele dia não foi proposital Não sou malandro, vagabundo, enganador Sou um cara sério, batalhador Não tenho nota da mamãe pra me isentar Daquela aula que faltei, mas posso lhe assegurar Minhas razões são nobres, pode acreditar Uma emergência, deixa eu contar Foi minha musa que chamou, pediu por mim E quem sou eu pra recusar, pedido assim Foi ela a música, a musa de mais pura me chamar Veio, soprou a inspiração Que trouxe junto essa canção E quem sou eu pra recusar, pediu por mim E quem sou eu pra recusar, pediu por mim E quem sou eu pra recusar, pediu por mim E quem sou eu pra recusar, pediu por mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não me castigue por favor Deixe-me explicar Quando faltei aquele dia Não foi pra vadiar Não sou aluno Que costuma cabular Não leve a mão Seu professor Eu vou tentar lhe explicar O que aconteceu Foi coisa muito especial Talvez o dedo de Deus Que me guiou Mostrou o som, o tom, o tom Para escrever Esta canção Foi de repente Que chegou Nem percebi As notas vinham Lá, só fala, lá, só sim Não leve a mão Meu professor Que pido Mestre Meu mentor Essa canção Que agora Canto É que me fez Cabo a dor Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ative o sininho Tchau Legenda Adriana Zanotto